Então, se você ouviu hoje, não endureça o coração, não deixe para depois. É hoje, imediatamente, confesse aos seus pecados, se arrependa, aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Vamos ver então o que Jesus diz, olha, estes sinais seguirão os que creem. Então, existem sinais que confirmam a fé daqueles que creem. Então, durante a sua vida cristã, tem que acontecer estes sinais que vão comprovar realmente que você creu. E isso aqui só acontece com quem crê realmente, quem não crê não acontece. Olha, e ele diz, olha, estes sinais seguirão os que creem. Então, ele diz, em meu nome, a pessoa passa a crer no nome de Jesus, na autoridade de Jesus, no poder de Jesus. Então, em meu nome, ele diz, olha, primeira coisa, expulsarão demônios. Então, qualquer crente que acredita realmente em Jesus, acredita no poder de Jesus, no nome de Jesus, que é a maior arma que o crente tem, é o nome de Jesus. Então, todo crente pode expulsar demônio e deve expulsar demônio. Se manifestou um demônio, expulsa esse demônio. O demônio tem medo de você? Não, ele tem medo de Jesus. Então, em nome de Jesus, com a fé em Jesus, expulsa esse demônio. Então, diga logo, em nome de Jesus, sai e o demônio vai sair. Outra coisa, em meu nome, então, falarão novas línguas. Olha só, quem realmente crê é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas. É para todos os crentes. Desde a criancinha que aceitou Jesus, até o mais velho, o mais idoso, que aceitou Jesus, todos devem falar em línguas, porque é um sinal daqueles que creem. Outra coisa, pegarão das serpentes e o que acontecerá? Nada. Paulo foi acender uma fogueira na ilha de Malta. Uma cobra bordeu ali a mão dele e sacudiu para lá, não aconteceu nada. É um sinal. Veja bem, não quer dizer que você vai agora meter a mão no meio de um monte de cobra ou vai provocar uma cobra para bordeu você, para você testar se realmente você acredita em Deus. Não. Isso é um acidente que acontece. Você está fazendo a obra de Deus. de repente uma cobra vem e te morde, não vai acontecer nada. Aconteceu com os pioneiros, parece que Daniel Begg foi uma vez picado por uma serpente. Não aconteceu nada, ele não morreu. Então são sinais daqueles que estão fazendo a obra de Deus. Outra coisa, aqui diz, olha, se beber alguma coisa mortífera, não estará dano a algum. Então, se você está fazendo a obra de Deus e alguém lhe der alguma coisa envenenada, com a intenção de te matar, não vai acontecer isso. Porque é um sinal que Deus deu àqueles que acreditam, que têm fé em Deus. Outra coisa, ele diz, olha, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então é um sinal daquele que crê realmente em Deus, daquele que crê no poderoso nome de Jesus. Em nome de Jesus ele impõe a mão sobre o enfermo e o enfermo é curado. Então é um sinal característico de crente. Então esses sinais seguem, acompanham aqueles que realmente crêem. Se você não crê, não se preocupe, nenhum desses sinais vai acontecer na sua vida. Você realmente aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você realmente crê no poder do nome de Jesus? Então esses sinais vão acompanhar a sua vida, vai acontecer com você. Depois que Jesus então falou com eles isso, Jesus então ascendeu ao céu, foi embora. E eles saíram pregando o Evangelho. E aqui diz que Jesus então veio confirmando esses sinais na vida deles. À medida que eles pregavam o Evangelho, estes sinais foram acontecendo nas suas vidas, nos seus ministérios, na sua vida de cristão. Então são sinais normais na vida do cristão. Vamos ver agora a segunda parte da nossa leitura, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Então veja bem que perseveravam. Esse perseverar é você estar sempre fazendo, insistindo nisso. Você não para, não desiste. Ah, porque acontece um problema, uma perseguição, alguma coisa. Vou parar. Não. A pessoa não pode parar, é perseverar. É claro que vem acontecer alguma coisa, aflições acontecem na vida do crente. Mas ele tem que perseverar. Ele está sempre crescendo. O crente não para, senão ele volta. Então ele está sempre para frente, crescendo, crescendo, crescendo. Crescendo na fé e também no conhecimento de Deus. Na intimidade com Deus. Então perseveravam. Em que que eles perseveravam? Estou sempre fazendo. O que que era? Então aí diz, olha. Na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa? Então, doutrina da salvação. Na doutrina da justificação pela fé. Na doutrina do batismo, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, ceia, dons do Espírito Santo. Então são doutrinas dos apóstolos que estão aí na Bíblia. Que todo crente deve perseverar e aprender sobre isso e praticar isso e acreditar nisso. Perseveravam também. Aí diz, olha. Na comunhão. Então na coinonia. Na comunhão de uns com os outros. Então no corpo de Cristo são vários crentes. Vários filhos de Deus. E que estão reunidos aí nos bairros, nas suas congregações. E ali deve haver uma união. Então não pode haver divisão nesse corpo. Mas união. Todos com o mesmo objetivo. O segredo da comunhão é esse. Todos com o mesmo objetivo. Qual é o objetivo da igreja? A salvação das pessoas. Ganhar almas. Se todos tiverem o mesmo compromisso. O mesmo objetivo que é ganhá-las. Então vai haver o que? União. Comunhão. Vai haver alegria. Vai haver manifestação do Espírito Santo. Então é preciso que todos tenham o mesmo objetivo. Sejam ensinados a terem esse mesmo objetivo. Que é o de ganhar almas. Então a comunhão é isso. Perseveravam em que mais? No partir do pão. Então as refeições. O que é que acontecia? Quem tinha muito ajudava quem não tinha. Para que todos pudessem se alimentar. Todos podiam se alimentar bem e tranquilos. Se reuniam para fazer essa ceia do Senhor. Que era uma refeição na verdade naquele tempo. Hoje nós comemoramos a ceia apenas ali. Comendo um pedacinho de pão só. Tomando um pouquinho de suco de uva. Mas existe aquele momento de união ali. De comunhão entre todos. Entre toda a igreja. Mas deve haver também reuniões. Onde todos são convidados. E todos podem participar. Tanto os que podem ajudar financeiramente. Como os que não podem ajudar financeiramente. Aqueles que podem. Vão pagar pelos que não podem. Isso é união. Mas toda a igreja deve participar. Então deve haver esses encontros. Essas reuniões. Pelo menos aí. Nós diríamos de três em três meses. A igreja deveria se reunir. No lugar de fácil acesso a todos. Principalmente dos idosos. Que são esquecidos muitas vezes. Nessas reuniões. Principalmente os idosos. Que não tem condição financeira. Aí fazem as coisas em um lugar muito longe. Às vezes tem até que fazer uma viagem. E aí os idosos são deixados de lado. Então nós devemos fazer de tal maneira. Que todos possam participar. Mas todos mesmo. Deixa ninguém de fora. Até se tiver uma pessoa enferma em casa. Deve levar essa pessoa. Ajudar essa pessoa a estar presente. É a reunião para todo o corpo. Toda a congregação deve estar reunida. Nesse evento. Então compartilha o pão. Deve haver comunhão. Depois diz. Nas orações. Então orações que são feitas. Então deve ter todo dia oração. Na congregação. E todos devem participar. Todos. Então existem. É claro os grupos. Um círculo de oração. Como nós temos em Pediatria. Um círculo de oração masculino. Os homens. Os femininos. Aí com as mulheres. Deve haver a oração. Que nós temos sempre aí. Todos os dias. Antes de iniciar o culto. Deve ter a oração. Como nós temos aí. Na sexta-feira. É um culto de doutrina. Onde se ora. Antes de ouvir a doutrina. Como nós temos na terça-feira. Uma reunião geral. Com o pastor presidente. Do campo. E temos a oração. Antes. De ouvirmos a doutrina. A pastoral. Nós temos aí. As vigílias. Que são feitas. Como. Estamos fazendo atualmente. Vigílias de oração. São períodos. Dedicados. A oração. E. Além disso. Existem aí. Os grupos diversos. A mocidade. Com a sua oração. Grupos de campanha. De evangelização. Os grupos de visitação. Nos lares. Que também. Tem as suas orações. O vocal. Deve sempre. Ter um momento. De oração. Quando for ensaiar. Os corais. Devem ter. Os grupos. Que existem diversos. Na igreja. Todos. Devem ter. Um momento. De oração. Antes. De realizar. As suas tarefas. A igreja. Deve perseverar. Na oração. Agora. O que ocorre. Quando. Então. A igreja. Ora. E. Não é oração. Pouquinha. É. Muito oração. Quanto mais a igreja. Ora. Mais comunhão. Haverá. Entre. A igreja. Que é o corpo de Cristo. Com a cabeça do corpo. Que é Cristo. Através do Espírito Santo. Essa união. Acontecerá. O Espírito Santo. Sempre nos leva. A Cristo. Nos conduz. A Cristo. O Espírito Santo. Sempre nos ensina. O que Cristo. Falou. Nos revela. A palavra de Deus. Nos leva. A nos aproximar. Cada dia mais. De Cristo. Conhecer. Cada dia mais. A Cristo. Podemos. Imitar. Cada dia mais. A Cristo. Então. Essa oração. Vai fazer. Essa comunhão. Existir. E quando existe. Essa comunhão. Com Cristo. Vai acontecer o que? Vai começar a acontecer. Os sinais. Os prodígios. As maravilhas. As manifestações. Poderosas. De Deus. Porque existe. Existe uma comunhão. Uma confiança. Uma fé. E um trabalho sendo feito. E vai haver também o que? Um temor. O santo temor. As pessoas vão combater o pecado. Vão viver de maneira santa. Vão buscar a santificação em suas vidas. E aqui em Atos dos Apóstolos diz que a comunhão era tanta, o desejo de ajudar os outros era tanto, que alguns venderam até as suas próprias propriedades para poder ajudar os necessitados. Mal sabiam eles que eles não precisariam dessas propriedades no futuro. Essas propriedades seriam totalmente tomadas, destruídas pelo governo romano. Daí há pouco tempo, depois, disso que estava acontecendo aqui em Atos dos Apóstolos. Então, nós devemos nos desprender das riquezas materiais em favor dos necessitados. Devemos ajudar mais. Se você olhar bem, você pode ajudar muito mais do que você está ajudando. Se você olhar, por exemplo, para o seu guarda-roupa, você vai ver o tanto de roupa que você tem que você não usa e que você pode dar para alguém que está necessitado. Repare. Faça lá um limpa geral em casa e vai ver o tanto de coisa que você tem em casa que você pode dar para alguém que necessita. quantos aparelhos eletrônicos que você tem que não usa mais. Quanta coisa está aí parada, jogada, que você pode ajudar alguém que está necessitando.